Amanhã da última sexta-feira foi agraciada por uma solenidade militar em comemoração aos 130 anos do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, Regimento Tiradentes. Na ocasião, vários são joanenses foram homenageados e ganharam o título de amigo do batalhão. Hoje nós realizamos a formatura alusiva à data que comemora o aniversário de 130 anos do nosso batalhão. E junto com a formatura nós realizamos uma sinzela homenagem onde homenageamos nove amigos do batalhão. Então são pessoas e entidades que de alguma forma contribuem e realizam uma parceria com o nosso batalhão. Então nada mais justo do que homenageá-los no dia do aniversário do nosso batalhão. Então a partir de hoje eles como amigos do batalhão fazem parte da equipe do 11º, fazem parte do batalhão de São João del Rei. Me sinto muito feliz, como eu já disse, muito lisonjeada. Gostaria de parabenizar o tenente-coronel que comanda o 11º BI, tenente-coronel Gustavo Eschen, pelo belo trabalho, pelo trabalho com força, com garra, que ele desenvolve à frente do 11º BI. Estou muito feliz hoje aqui também de encontrar, reencontrar o comandante Nolasco, que é o general, esteve aqui à frente do 11º BI e nos brindava sempre tocando o hino do Botafogo. O general Nolasco é botafoguense de coração e eu pude amanhecer várias vezes com o hino do Botafogo pela brilhante banda de música do Exército. Eu fico muito feliz por essa homenagem que o batalhão presta a gente. Eu já era, eu já me considerava amigo do batalhão, pela minha formação, eu fui do Exército, eu fui da Polícia Militar de São Paulo. Então hoje é só a oficialização de algo que já era verdadeiro, já era de coração, que se materializou desde o dia que eu vim para São João del Rei em 2013. Então eu estou muito feliz por ter recebido essa honraria. Antes de mais nada é uma honra poder estar sendo homenageado numa unidade militar do Exército que já participou de campanhas da guerra, que inclusive temos o nome escrito de heróis aqui. E, bom, sendo militar, apesar de ser do bombeiro e não do Exército, isso é uma honra fenomenal. O 11º Batalhão de Infantaria de Montanha foi criado em 1º de dezembro de 1888 na cidade de Rio Pardo, no estado do Rio Grande do Sul, como o 28º Batalhão de Infantaria. Após servir ao governo na Guerra de Canudos, o batalhão foi transferido para São João del Rei, onde permanece desde 1897. Eu sou de soldado aqui nesse batalhão, desde o dia 1º de março de 1937. Já tenho quase 82 anos de soldado aqui. Mas você veio aqui só 18 anos, inclusive na guerra. Para falar da história do batalhão, primeiro a gente tem que olhar essa bela construção que, apesar de centenária, mantém-se de pé, guardando valores que sempre foram professados pelas tropas que por aqui passaram, seja em território nacional, seja no exterior, em especial na campanha da FEB. Ser parte dessa história, e no meu caso, já se vão 10 anos desde que eu passei o comando do batalhão, é sempre revigorante voltar para cá, é sempre vibrante estar com essa tropa e é sempre rejuvenescedor estar uma vez mais aqui em São João e, uma vez mais, carimbar o passaporte da história aqui no ONES. Apesar de aniversariar apenas em 1º de dezembro, o batalhão teve que adiantar suas comemorações devido a compromissos oficiais. O nosso batalhão é subordinado à Brigada de Juiz de Fora, que por sua vez é subordinada à 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro. Então, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, na área de segurança, o nosso batalhão vem contribuindo nas operações de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Então, por ocasião do aniversário do batalhão, que é dia 1º de dezembro, o batalhão estará sendo empregado no Rio. Então, nós adiantamos as comemorações para que não passe em branco uma data tão importante, tão sentimental para todos nós. Além da Guerra de Canudos, em 1945, os soldados do 11º Batalhão participaram da Segunda Guerra Mundial durante a tomada de Montese, cidade italiana que foi invadida por nazistas. No caso de Canudos, na verdade, nós estamos falando de uma das nossas unidades formadoras. Já constituído como 11 RI, no tempo da guerra, os nossos pracinhas lá escreveram histórias de sangue, de suor e de glórias. Alguns ficaram, ficaram, regaram o solo italiano com seu sangue para daí brotar a semente da liberdade. Aqueles que aqui voltaram, alguns com sequelas, outros não, o caçula hoje deve estar com 97 anos, mas tudo o que fizeram lá atrás é o que nos proporcionou ter o que nós temos hoje, em termos de liberdade, em termos de crenças, em termos de democracia. E os valores que eles tantos praticaram lá atrás, em termos de coragem, lealdade, honestidade, devoção à pátria, andam um pouco esquecidos. Eu acho que, além de tê-los conosco para nos passar esse exemplo, é nossa obrigação o resgate e a manutenção desses valores. E a inspiração maior é neles. O mais importante do batalhão que eu participei foi a guerra, né? Porque foi a barra mais pesada que eu peguei naquele batalhão.